O panorama é que realmente o governo anterior, ele construiu todas essas grandes obras com o intuito muito mais de poder ali criar um sistema para desviar dinheiro com obras faraônicas sem ter o resultado para a população brasileira. E é com isso que nós chegamos nesse quadro hoje de endividamento e de colapso da economia. O projeto Demobras, quando você discute a necessidade da fragmentação do plasma, como também nós temos aqui toda a tecnologia para produzirmos o atendimento a todos os hemofílicos, como também outros dependentes desse benefício, tem uma concordância de 100% da população brasileira. Mas quando você vê que o projeto, ele é um projeto faraônico, é um projeto que realmente é um verdadeiro elefante branco em relação daquilo que seria a necessidade real. Enfim, aquela área foi colocada pelo doutor Dimas, que é um especialista, que para produzir ou para fragmentar aquela quantidade de plasma, nós precisaríamos de uma área construída de 10 mil metros quadrados, não de 40 mil metros. E daí nós tivemos mais outros desdobramentos. O deslocamento do plasma de todos os hemocentros do país todo até Pernambuco. E aí gerou um contrato de milhões e milhões de reais. Depois mais o armazenamento, está certo, com câmara de refrigeração específica para esse produto. Depois o contrato com a empresa francesa, que realmente não tem a capacidade para poder fracionar todo o plasma. Hoje nós temos mais de 200 mil litros de plasma, lá hoje estocado em Pernambuco, sem saber o que fazer dele, até porque a empresa francesa não tem capacidade para fragmentá-lo. E com isso agora está se tentando buscar uma alternativa. Veja bem o prejuízo da população brasileira, aquele cidadão que doou sangue espontaneamente e que de repente vê esse absurdo acontecendo por uma total irresponsabilidade, por falta de planejamento do governo anterior, e que na verdade o que eles fizeram foi agir como sanguessugas. Ou seja, sem dúvida alguma, se beneficiaram com propina e com corrupção. E o telespectador se lembra daquela operação chamada Pulso da Polícia Federal, onde nós víamos ali dinheiro voando pelas janelas lá na cidade de Recife. É exatamente esse aí o resultado. E essa é a Mobraz que deixa a desejar, até porque o conceito e o princípio, excelente. Agora o que foi feito no governo Dilma Rousseff, iniciado desde 2004 o governo do presidente Lula, é isso que nós estamos assistindo aí. Esse desrespeito à opinião pública e à sociedade brasileira.